Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita de bolinho de peixe, carne de peixe moída com mandioca amassada. Vou fazer um bolinho, bolinho empanado e vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar neste bolinho. Eu vou colocar um ovo, um pouquinho aqui de uma mistura super saborosa, que é um pouquinho de cominho, que eu gosto muito. Aqui eu piquei salsinha e cebolinha. Aqui é um tablete de carne. Algumas pessoas gostam de usar. Eu quase não gosto, mas eu vou colocar farinha de trigo, pó real, essa xícara aqui de leite, que dá bem pouquinho leite, a xícara menor de café e uma pitadinha de sal. Esses são os ingredientes. Eu cozinhei a mandioca e deixei bem amassada. Em alguns lugares é chamada de aipim, macaxeira, mas aqui em Rondônia nós falamos mandioca. E aqui a carne de peixe bem amassada. Esses são os ingredientes pra fazer o bolinho. E vou usar esta vasilha pra eu amassar o bolinho. A minha mão, a vasilha já está tudo higienizado. E agora eu vou colocar pra vocês aqui todas as misturas e o passo a passo. Nesta vasilha eu coloquei a carne de peixe moída. Ela bem pura. Aqui eu usei o peixe tambaqui, que é muito usado aqui na nossa região. E a mandioca amassada. Eu vou misturar essas duas porções, né? A de mandioca e a de peixe. Vou misturar bem. Neste prato eu coloquei o ovo. Eu gosto de usar em bolinhos, assim eu gosto de usar o ovo caipira. Aí eu vou mexer bem. Até tirar aquele gosto de ovo. Misturar bem o ovo. Pra eu colocar direto na massa. Eu não gosto de jogar o ovo direto na massa, que ele pode estar estragado, né? Mas este ovo aqui, ele tá bem fresquinho. Foi botado ontem da galinha lá no sítio. Mistura bem. Bati bem o ovo, né? Eu sempre coloco um ovo, porque é pouca porção de bolinho. E aqui eu vou colocar a cebolinha, salcinha, o leite. Vai acrescentando aos poucos. Aqui é pra dar um sabor. O sal. Uma pitada de sal, bem de leve. Bem pouco sal. Este aqui eu coloco por último, que é o pó royal. E agora a farinha. Eu uso essa vasilha aqui, ó. Tá mais ou menos meio copo. Na 100 ml de farinha. E agora eu vou misturar. Este aqui, como eu disse pra vocês, é opcional, tá? É opcional. Amassei o bolinho. Deixei a massa descansando. Aqui por alguns minutos. Ela ficou descansando. Em um prato eu acrescentei leite. Farinha de rosca. E aqui, pra colocar o bolinho pronto. Eu vou amassar o primeiro bolinho. Vou passar no leite, na farinha. E deixar aqui pra levar pra fritar. Este é o outro passo. Eu enrolo o bolinho assim. Mas você pode fazer bolinha. Vai do seu jeito de fazer bolinhos. Aí depois de passar no leite, eu passo na farinha. Na farinha de rosca. Aqui é passado na farinha de rosca. E eu levo pra fritar. Aqui é só uma amostra pra vocês. Porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou terminar aqui de enrolar mais, tá? E depois eu levo pra fritura. Aqui o tamanho. Proporção dele. Ainda tem. E quantos bolinhos eu já fiz. Ele rende muito. Nesta panela aqui, eu já coloquei o óleo pra aquecer. Fogo baixo. Aqui eu já preparei, né? O escorredor. Bem prático. E aqui o óleo tá esquentando. E aqui estão os bolinhos que eu vou fritar. Alguns deles. Bolinho. De peixe. Com mandioca. Ou em alguns lugares fala macaxeira, né? Esperar o óleo esquentar. E vou começar a fritar os meus bolinhos. Aqui o bolinho já fritando. Ó como ele vira bem na gordura. Não quebra. Olha, esse aqui ainda tá bem... Bem cru. Esses são os bolinhos. Bolinho de peixe com mandioca ou macaxeira, né? Como é chamada aí na região de vocês. Bom, vamos lá. Tá pronto, já está frito o meu bolinho de peixe com mandioca ou macaxeira, né, como é chamado aí na região de vocês. Quem gosta pode servir com limão e aí está o meu bolinho de peixe com macaxeira, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, esta é minha receita para hoje, delicioso o bolinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí